E nesta terça-feira as temperaturas aqui em Traslagoas estão parecidas com as de ontem, viu gente? A diferença é que hoje o dia amanheceu um pouquinho mais quente. 25 graus foi a mínima e a máxima aqui em Traslagoas hoje será de 34 graus. Vamos dar um pulinho lá fora para ver se o tempo como que está, se está nublado, tem previsão de chuva. Quem nos acompanha pela TVC 13.1 ou também pelas nossas lives pode ver que tem um pouco de nuvens, tem previsão para esta terça-feira também. A temperatura não está tão agradável, porque 34 graus para nós que estávamos acostumados com 30, 31, já tem aquela diferencinha. Mas continuamos assim, então, nesta terça-feira com previsão de chuva. E amanhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, não tem previsão de chuva aqui para Traslagoas. O dia será de sol, com muitas nuvens até mesmo carregadas, mas não chove aqui em Traslagoas. E a mínima amanhã será de 22 graus. Vamos saber como que fica a máxima aqui e em toda a região? Vamos saber, então, quais serão as temperaturas para amanhã, quarta-feira. Três Lagoas tem máxima de 33 graus, Brasilândia 34 graus e Água Clara 35 graus. Olha, Três Lagoas, então, segundo, não tem previsão de chuva amanhã, vamos aguardar. Mas Brasilândia e Água Clara pode chover a qualquer momento. Vamos dar um pulinho parecido do tabuado, vamos saber como que fica por lá. 31 graus de máxima, Paranaíba 32 graus e Inocência 33 graus. Olha aí, a parecida do tabuado tem sol, Paranaíba também, mas Inocência, o tempo fica nublado. Viu, Israel, é com você. MÚSICA